Oi, preciosa! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo. Já coloca o meu coraçãozinho aí nos comentários, que eu quero ver quem tá aqui comigo, tá bom? Então bota um coraçãozinho aí nos comentários pra eu saber que você tá aqui, pra eu te conhecer, se tu é nova, enfim. Preciosa, muito obrigada por estar aqui. Segundo vídeo do dia, vamos conversar, vamos papear. O papai tá ali atrás, tá? O papai tá ali fazendo as contas, que eu falei pra ele, chega, chega, para de ficar falando de conta que eu vou ter um treco aqui, eu vou começar a chorar pra ele. Porque a gente combinou que agora, no começo, a gente combinou no mês passado, né, quando a gente, quando fecha o mês, né, pra gente, que a gente iria começar a economizar, né, vida? Sim. Por quê? Porque a gente tem que, é, a gente tem que se educar financeiramente pra poder conquistar as coisas. Como a gente não ganha muito e não sobra nada, o jeito é a gente economizar onde a gente pode pra poder tentar sobrar a gente guardar. Porque se a gente precisar de uma emergência, nem que seja, tipo assim, de 10 reais, da onde que tira? Entendeu? Tipo isso. Então a gente combinou que a gente vai começar a economizar, preciosa. E aí o Ney tá ali fazendo as contas. E o Ney é muquirana, entendeu? Não, não sou muquirana. É unha de fome. É nada. Quando você fala economizar com ele, você não tem noção. Você não tem noção, sabe? É economizar mesmo, 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 sabe? É que você, assim, ó, você divide o pão no meio, come metade agora e metade no café da manhã de amanhã. Tô brincando. Mas o Ney, ó, pensa, isso é bom, né? Porque equilibra. Controle de custos. Equilibra. Mas, preciosa, eu tô vendo aqui uns comentários e eu fiquei assim, tipo, meu nariz tá cortado, ó. Se você às vezes pode estar vendo e falando assim, hum, caquinha, peteca. Não, não é peteca, não é ranho, tá? É... Tá descascando. Precisa se entender de tanto suar, porque eu fico escorrendo. Tá trocando de pele. Tá me chamando do quê, querido? Ah, é? Uhum. Troquinha de pele só. Preciosa. Aqui tem a Cíntia Oliveira. Um beijo, Cíntia. Ela acabou de comentar no meu vídeo assim. Amo seus vídeos. Deus abençoe sempre sua família. Você me ajudou muito no meu pós-parto. Tive baby blues. Baby blues. E assistir seus vídeos me fez reagir pra vida. Pro meu pequeno e pro meu casamento. Tive baby blues. É como se fosse uma depressão pós-parto, sabe? É complicado, né? Porque a gente, né? Mulheres. Que a maioria que me acompanha aqui é mulher. Os hormônios já são. A flor da pele, né? Aí tem a TPM. Aí tem a gravidez. E aí tem o pós-parto. E é tudo uma loucura. Eu entendo que não é fácil. Ainda mais quando é o primeiro filho. Porque a gente fica muito perdida, né? Porque são várias cobranças externas e internas. E eu fico muito feliz de ter te ajudado de alguma forma. E aí eu queria falar, preciosa, com vocês. Que nem sempre eu fui uma boa dona de casa. Sabe? Eu não sei, assim. Se vocês se lembram do tempo que vocês eram mais jovens e tals, né? Porque como eu só tenho 22 anos. Então fica muito fácil pra eu lembrar, entendeu? Das coisas. Porque é tudo muito recente pra mim. Mas, preciosa, meu aniversário tá chegando. Cara, hoje é dia 9. Meu aniversário é dia 16. Agora, inclusive, tem uma preciosa que falou que faz aniversário no mesmo dia que eu. Me imitando, sabe? Me remendando, inveja, assim, puríssima. Você percebe daí, né? A pessoa quis nascer no dia que você nasceu. Sabe? É aí que a gente percebe. E diz que é minha amiga, viu? Diz que é best. Enfim, preciosa. A gente vai ficar béas juntas. E outra preciosa que falou que o filho dela faz aniversário também junto comigo. Então, ai, meu Deus. Dizem que quem faz aniversário no dia 16, independente do mês, tá? Qualquer mês. Que são pessoas mais... Eu já até falei isso no vídeo. São pessoas mais... Como é que se chama? Carentes. Você acha? Não sei, pessoal. Não sei. Mas olha só. Então, assim. Eu nem sempre fui uma boa dona de casa, preciosa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente começa a fazer, né? Ser uma boa esposa, uma boa dona de casa. Entender que o problema é, às vezes, um super... Tem coisa que... Cada um tem seu limite, sua personalidade, teve a sua criação e a sua bagagem, né? Então, tudo que você viveu até você conhecer o seu marido e tal, vai influenciar no seu relacionamento. E o que vai acontecer a partir do momento que você começou o relacionamento com o seu marido, com o seu namorado, com o seu ficante, enfim, também vai acrescentar na vida de vocês. E se teve uma coisa que eu aprendi, é que se, às vezes, uma coisa, um ato, uma fala, não tem importância pra você, às vezes, o seu companheiro chega em você e fala pra você que pra ele isso é importante ou aquilo ele não gostou e você acha que aquilo é bobagem, porque vocês são pessoas diferentes, a gente tem que levar em consideração o que o outro também sente, sabe? É uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, não tem importância pra você, mas tem importância pra mim. Sabe? Às vezes, eu já, antes, eu já briguei com o Ney, né? Por vários, mas a gente briga direto, né? E aí, eu falei pra ele, né? Então, você briga comigo direto. Às vezes, eu tenho que brigar, preciosa, porque nada acontece. Eu sou dona de casa, mãe, fico em casa o dia inteiro, limpando, cozinhando, entendeu? Vocês vêm me visitar, é a minha maior alegria do dia. E aí, não acontece mais nada. Aí, eu tenho que colocar uma pimenta na relação. Aí, eu encrenco com qualquer coisa, só pra ele ficar nervoso. E depois, a gente faz as pazes. Né, amor? Esse silêncio, esse silêncio entrega. Não, né? Nem sempre, né? Às vezes, não tem pazes, não, preciosa. Só tem guerras, mesmo. E aí, eu lembro de uma discussão que eu e o Ney teve, há um tempo atrás. E não lembro o que que era. Mas eu ficava assim, tipo, ah, como você é bobo. Que besteira. Ai, você tá ligando porque eu falei isso de você, ou porque eu fiz isso com você. Ai, para com isso. Mas, pra mim, não era nada demais. Se ele fizesse comigo, eu não ia achar nada demais. Mas, pra ele, é. É a gente querer melhorar pro outro, sabe? É meio que pensar no outro. E quando a gente tem filho, é muito complicado. Porque a gente, às vezes, se anula como mulher. Como mulher mesmo, como esposa, sabe? E todas as áreas da nossa vida são importantes, né? E quando eu tive o Gael, que foi meu primeiro filho, eu mudei muito. E eu passei por períodos, assim, muito difíceis internamente. De mim comigo mesma, sabe? Eu engordei muito. Eu emagreci depois, mas eu tive que fazer dieta. Eu trabalhava fora. Era uma loucura. E eu não me sentia mais tão bem como eu me sentia antes. E olha que engraçado, né? Porque antes de eu ter filho, eu já não fazia nada com a luz acesa. Porque eu já tinha vergonha do meu corpo. Você entendeu? Não, não pode ver. Ai, tô com vergonha. Hã? Vai fazer o quê? Ah, me poupa, vai. Ah, me poupa. Que aqui é um canal decente. Tô conversando com pessoas... Com moça de direita, virgens. Moça de família. Oh, então, preciosa. E aí, eu já tinha vergonha do meu corpo antes de ter filho. Depois que eu tive filho... Eu falei, por que que eu tive vergonha? Ui! Não, ui não. Ui, ui. Ui! Não, mas faltou mais i aí, né? Mas eu conheço. E aí, imagina, preciosa. Eu tinha vergonha antes. E aí, depois que eu tive filho, que eu ganhei estria, flacidez, teta murcha, uma maior que a outra. E aí, eu fiquei... Cara, eu tinha vergonha do quê? Do quê? Porque hoje, tudo que eu mais queria era ter aquele corpo que eu tinha antes de engravidar, engordar muito e tudo mais. Pra poder fazer a luz do dia, assim, normal. Se bem que isso mudou muito, tá? Agora, né, vida? Não é maravilhoso na luz do dia? Não é? É maravilhoso, pessoal. Você se desprende. Não tem coisa mais... Do que você tá falando? É aqui, não se preocupa, não. As pessoas estão me entendendo. Vou falar uma coisa pra você e o Ney vai confirmar isso pra mim. Não tem coisa... Você pode ser gorda, magra, alta, baixa, branca, azul, amarela. Não tem... Se o seu marido tá com você, ou se o seu parceiro tá com você, é porque ele gosta de você. Só que a beleza de uma pessoa, ela não se limita à sua aparência física. O cabelo perfeito, o tudo perfeito. Não é só isso, né? Você sabe, né, Best? É muito a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Talvez agrade um, não agrade outro. Você já conhece alguém que você, assim, viu? Achou bonito. Mas na hora que começou a abrir a boca, você falou, Jesus amado. Que bicho horroroso, horrorível. Mistura de horrível com... Entendeu? Então, assim... Escabroso. Escabroso. Por quê, Best? Por isso, entendeu? Porque a personalidade é aliada ali junto com a sua aparência física. É importante a aparência física, sim. Mas a personalidade também. E você pode ser do jeito que for. Se o seu parceiro tá com você, é porque ele gosta de você, primeiramente. Segundamente... Segundamente existe? Eu acho que não. Enfim, preciosa. Número B, né? Número B existe? Ele não me corrigiu. Você nem percebeu, né, preciosa? Eu vi no Eu Patro e as Crianças. Ele fala, primeiro... Primeiro não sei o que, não sei o que lá. E número B, não sei o que, não sei o que lá. E é assim, preciosa. Não tem coisa que deixa a mulher mais bonita do que a confiança. Eu sei que... Ai, mas se eu não tô me sentindo bem, não sei o que, não sei o que lá. Minha filha, se ele tá com você porque ele gosta de você, você precisa soltar essa selvageria que está dentro de ti. Entendeu? Vai lá e voa em cima do seu homem. Entendeu? Porque, assim, eu tava há muito tempo atrás... Ó, esse daqui não é nem papo calçola, hein? Nem é. Ó, vamos combinar? Vamos fazer um vídeo chamado o que é bem conhecido, vida, como papo calcinha. A gente pode mudar o nome, porque o Ney vai falar... Ai, creda, né? Papo cueca. Não, tô brincando. Também tem, né? Mas aí, vamos fazer assim, preciosa. Comenta aqui embaixo as perguntas que vocês querem saber referente a isso. É de coisa de intimidade que a gente tem muitos... A gente tem muito o que dizer, muito o que conversar. E aí, a gente grava um vídeo. Eu e o Ney. Aí você fala, se você vai querer, né? Porque é... Tanto faz, né? Ou não, o Ney é aqui. Aí a preciosa vai comentar. Eu quero só o Ney. E aí, me deixa de fora, entendeu? Mas, preciosa, comenta aqui a sua pergunta. Vamos gravar um vídeo mais relacionado a isso. O que você quiser saber. Ó, pode comentar. Só não vai comentar palavras ou essas coisas, que o comentário é automaticamente tirado. E aí, eu não vou conseguir ver a sua pergunta, tá bom? É uma coisa decente. É, moça direita, viu? Por favor, coisa decente. Porque a gente é decente. Ih, preciosa. Você precisa aprender a lidar com todo esse excesso de maravilhosidade que você tem, sabe? E partir pra cima. E é engraçado também, porque até uma preciosa comentou recentemente. Ah, e o que sobra pra uns seria perfeito pra outros. É isso mesmo. Eu quero emagrecer. Tem preciosa aqui no canal que falou que por causa da amamentação, ficou só o pó da rabiola. Tá se sentindo muito magra. Que perdeu a bunda. Perdeu tudo. E, tipo assim, preciosa. Você acha mesmo, mesmo, que isso é o mais importante no relacionamento? Eu não acho que é. Eu tenho quase certeza absoluta que não é o mais importante. Tem muitas outras coisas por trás. E não tem coisa que deixa uma mulher mais bonita do que ela assumir o que ela é, entendeu? Tipo assim, é assim, entendeu? Não que você tem que se aceitar e, tipo, não querer mudar em nada e me aceite, vai ter que me engolir ou não. É você saber que você tem os seus defeitos porque ninguém é perfeito. Tentar melhorar, né? Aquela frase, né? Ninguém tem a bunda que sonha sentado na bunda que tem. Né, vida? Então, é você se mexer pra melhorar o que você acha que tá errado com você. Mas você entender que a vida é agora, entendeu? Que a vida é agora, então você tem que viver. Não dá pra esperar o dia que você chegar a, não sei o que lá. O dia que você colocar silicone aí, eu vou fazer, entendeu? Faz agora, entendeu? E se cuidar no mínimo. Porque às vezes você não gosta da sua pancinha que tá um pouquinho saliente. Ou não gosta que você emagreceu demais. Aí você deslecha com tudo, entendeu? Não cuida do cabelo, não toma banho, não faz a unha, não faz a sobrancelha. Não se cuida, não se cuida no básico. Tem mulher que não faz a unha, né? Mas assim, não se cuida. Não passa um perfuminho, não passa um creminho. Não dá um cheiro no bofe, entendeu? Não agarra ele de vez em quando. É, não faz uma massagem nas costas. É, ele tá falando isso porque ontem ele me pediu massagem. Eu tava morrendo de sono. Fiz massagem assim, ó. É. Às vezes a gente tem que vencer o nosso cansaço, preciosa, pra fazer alguma coisa. Ai, mas eu não sinto vontade, vida. Não sinto vontade de fazer amorzinho com o meu amorzão. E aí, qual é a dica que você dá? Eu tenho uma dica. É melhor do que a do Ney. Não sei a dele, mas eu sei o que é. Então, fala. É uma escuta. Não, vai você e fala. Você não é o pá. Vai. Não, é. Assim, se não tá com vontade é porque tem uma coisa assim que tá parando. Tem que achar o que que é. Exato, é verdade. É, até que você me manda bem. Tem que achar o que que é. Tem que parar de fingir orgasmo. Entendeu? Tem que chegar no seu marido e falar, não gosto disso, não gosto daquilo. Não ficar querendo agradar. Porque aí ele faz uma coisa ruim com você. Você tá me entendendo, Bet? Ele faz uma coisa mal feita porque ele acha que tá arrasando, né? Só que aí você tá lá, não tá gostando. E aí você vai querer de novo depois? Você não vai querer. Você nunca vai sentir de vontade. Você nunca vai. Então, resolve isso primeiro. Boa dica. Você arrasou. Não é a tua que eu tô com você. Depois a gente tem que conversar pra falar disso. Tô brincando. Mas é sério. Então, você tem que falar pra ele o que você gosta e o que você não gosta. Não precisa ser na hora pra não dar briga, né? Os dois. E ouvir ele. Aprenda a ouvir ele. Conversa descontraída, entendeu? Faz de conta que não quer nada. Faz de conta que você nem quer de novo. Você tá se achando, mas não tá com nada. É. Não vai ofender a masculinidade. Você sabe que o homem é sensível, né? Pra essas coisas. Chega na moral. Chega na moral, preciosa. E aí... Era outra coisa que eu ia falar referente a isso também. Só que aí você roubou a cena. Acabou com meus argumentos. Pô, pessoal. Se você estiver ouvindo o barulho, é a oficina que tá ligada. A oficina mecânica tá aberta. Ligada não, tá? A oficina aqui perto... Do lado de casa. Só que aí... Ela entra aqui, ó. Não, nem capacidade de fechar a janela tem. Que coisa, né? É vida real, minha filha. É bem vida real mesmo. Dá pra você fechar a janela? Vai lá, ela é desligada. A cara botava. A vontade de dar na cara dele? Só não vou fazer isso porque tem testemunhas. Tá bom. Porque, ó... Edita. E esqueci a minha linha de raciocínio. Que o Ney tomou a minha linha de raciocínio. Eu me entrei na sua mente. Então, preciosa, não finja. Se não tá bom, conversa. Num momento agradável, propício, propício. Sem confusão, sem querer brigar. Porque aí isso vai acabar ajudando você a querer depois. Porque se foi ruim, você não vai querer repetir depois, sabe? Eu acho que a gente tem, sim, que fazer pra agradar também, né? O que... Ah, tipo... Eu não sou tão fã disso, mas ele gosta. Então, ok, sabe? Desde que não te desrespeite, lógico. Mas se não tá bom e é sempre só o que ele quer e o que você quer nunca rola, é porque tem que ajustar. Tem que ajustar e aos pouquinhos, entendeu? Ela fala assim... Em vez de você chegar nele e falar assim... Ah, eu não gosto quando você faz isso. Sabe aquilo lá? Não gosto. Ah, sabe aquela vez? Ela não gostei. Não. Chega nele e fala assim... Eu adoro quando você faz tal coisa. Ah, eu gosto tanto quando você faz isso. Eu gosto mais quando você faz aquilo. Ah, sabe qual é a minha favorita? É quando você... É assim, entendeu? Ai, amor, quando você lava a louça... Uh... Chega o calor. Ai, quando você barra o chão, então, amor... Nossa, você me deixa louca. Eu postei lá no Instagram, preciosa. Como que era, vida? É o que te deixa louca na cama. Aí a pessoa respondeu assim... Farelo. Farelo de pão. Sério, uma agonia. Também. Deixar qualquer um louco. Farelo de pão na cama. Ninguém merece. E aí, você tem que falar. Conversar normal. Ao invés de você falar, não gosto. Porque dá a sensação que a pessoa tá toda errada e faz tudo errado e que não tá bom nada, né? Então, você elogia o que ele faz de bom. E aí, depois, você pode até falar... Ai, eu gosto assim... Mas eu não gosto tanto. Eu prefiro tal coisa. Porque ele vai querer te agradar também e vai começar a fazer mais do que você gosta. E assim, fica uma troca, que é o que tem que ser. Quando agora se tratando de fazer sem vontade. Errado. Não quer fazer no fácil e acabou, entendeu? Sem desculpa de dor de cabeça. Não quero. Não quero. Não venho. Não tô afim. E tudo bem. Só que eu já cheguei a fazer, por exemplo, sem vontade. Sabe qual que é o segredo de você fazer sem vontade de fazer? É você fazer ele te deixar com vontade. Você fala assim... Olha, eu não tô afim. Vai lá. Se esforce. E aí, ele se esforça. Você que luta. Ele se esforça. Ah, a vontade vem. Só que o que acontece... E isso eu aprendi recentemente com o Ney. Porque eu já falei pro Ney. Eu não quero. Não vem. Não tô com vontade. Mas, nossa, não quero. Sabe? E tipo assim, não encosta em mim. Me deixa em paz. E tudo bem você ter um dia ou outro assim. Mas é incrível como o humor do Ney muda quando a gente faz alguma coisa num dia. E no outro dia ele tá outra pessoa. Porque geralmente é à noite, né? Então, ele tá outra pessoa. Eu acordo de manhã. Eu não preciso pedir pra ele comprar pão. O pão já tá aqui. Se bobear, ele até faz o pão. Se ele tiver que pegar a receita aí no mercado fazer os ingredientes, ele faz. É outro Ney. É outro Ney trabalhando. É outro Ney depois que... Homem precioso, né? É uma coisa. Será que é só aqui em casa que é assim? Porque é a realidade. Ficou quieto. E riu. Já era. Eu quero dormir também. Me deixa dormir. Sai fora. É que eu tava ultimamente atacando mais o papai, né? E eu acho que isso é super importante. Entendeu? A gente mostrar que a gente também é selvagem. E o papai simplesmente... Todo homem, igual falei no outro vídeo. Todo homem que é uma mulher que todo dia tá ali. Mas nenhum homem aguenta todo dia. Nenhum homem aguenta todo dia não, preciosa. Não adianta. No terceiro do dia já tá pedindo arrego. Já tá falando... Ah, hoje tem certeza. Até vai. Mas tipo assim... Descansar, né? É. Tá banhando em carro. Mas preciosa... É... Eu quero que hoje... Eu quero que você fale pra mim. Que você vai ser selvagem. Que você vai atacar seu homem. Entendeu? E que vai ser maravilhoso. Que vai ser... Eu sei que as crianças, né? É uma coisa. Mas se organiza. Organiza a sua rotina. Pra você conseguir ter o tempo de fazer o que você tem que fazer. Porque isso faz bem pra sua pele. Entendeu? Faz bem pra sua saúde. Pra saúde do seu homem. Diminui as chances de câncer de próstata. É real isso, preciosa. Então... É um ajudando o outro. Na saúde, né? E no amorzinho também. E tem que ser bom pros dois. É isso. Mas eu faço isso com o Ney. Quando o Ney falou pra mim... Quando eu... Aí o Ney pegou e falou assim pra mim. Preciosa. Nossa, mas quando você não quer. Você não deixa Ney chegar perto de você. Como é que... Ney vai? Tipo, realmente. Como é que vai? Aí eu pensei... É verdade. Aí eu comecei a deixar ele fazer. Tipo, deixa ele te beijar. Te abraçar. Te acariciar. Sabe? E aí... A coisa acontece. Agora... Aqui, por exemplo. É uma correria o dia inteiro. Todo dia. Cada um pra um lado. Cada um fazendo uma coisa. Não tem como. A gente nem se tromba direito. Sabe? E quando se tromba, ele encheu meu saco. Sabe? Tipo, me empurra. Zoa com a minha cara. E aí... Rotina. Sabe? Aquela coisa. E aí, preciosa. Acaba... É... Diminuindo, sabe? Aquela coisa. E aí, a gente tem que se esforçar. Não tem como. Não acha que as coisas caem do céu, não, preciosa. Não ache. Se deixe levar, às vezes, também, tá? A gente acha que... É... Tudo tem que ser muito, assim, automático, né? Só que não. Tudo. Tudo na vida requer esforço. Uma preciosa comentou, assim, em um vídeo. Acho que foi no vlog de ontem ou de anteontem. É... Te acho muito esforçada. E eu fiquei feliz com o comentário dela. Porque, às vezes, a gente não tem a possibilidade de fazer tudo. Ou de ter tudo ali ao nosso alcance. E, às vezes, a gente acha que as coisas caem do céu. Mas, não. Tudo é um esforço. Tudo mesmo. Pra você ter um bom relacionamento, você tem que se esforçar. É... E é uma troca, definitivamente. Eu gosto desse assunto de relacionamento, porque eu acho que eu evoluí muito. Como eu disse, eu não era uma boa dona de casa, preciosa. Mas eu não era mesmo. Eu odiava limpar a casa. Eu não limpava a casa. Tanto que a minha mãe me zoou esses dias. Que ela falou assim... Nossa, pra quem não gostava de ser chamada de dona de casa, hein? Hoje, coloca até no título do vídeo. É tipo isso. Eu odiava quando alguém falava... Ai, dona de casa. Mas isso antes de eu ter filho. Bem antes, tá? Quando eu me casei com o Nino, o comecinho foi meio, assim, desleixadinha. Sabe? Que eu não gostava muito de organizar muita coisa. Só que eu logo comecei a tomar gosto pelas coisas. E aí, eu comecei a fazer porque eu percebi que... É... Minha mãe não tava lá. A minha mãe não ia limpar a casa. A minha mãe não ia fazer comida. Eu que ia ter que fazer. E a vida... Aquele susto da vida adulta, sabe? E eu já... E olha que eu saí de casa com 15 anos, hein, preciosa. Eu já não moro com a minha mãe desde os meus 15 anos. Porque eu sou atrivida, entendeu? Que a gente tem que, às vezes, meter a cara e não ficar dependendo tanto, assim, das pessoas, dos outros, da mágica. Porque eu já falei isso, né? Eu sempre achava que algumas coisas aconteceriam. Ah, simplesmente... Não. Não simplesmente acontece. Você realmente tem que correr atrás, sabe? É Deus trabalhando junto com você. Deus não vai fazer cair aqui no seu colo uma vaga de emprego, sabe? Você vai estar procurando e aí vai achar. Deus não vai fazer você passar no vestibular, sabe? Sem você ter estudado nada. Não. Você vai estar ali, tal, estudando e aí, sabe? A vaga vai estar lá pra você e tal. É tudo o conjunto. E eu acho legal isso, que a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar pra fazer uma festa, pra fazer... Pra limpar a casa, pra ter um bom relacionamento com o filho, com isso. Porque se a gente deixar tudo, assim, de canseira... Ai, que preguiça! Ai, nada dá certo e depois não adianta reclamar, sabe? Porque eu vi até um comentário que eu fiquei muito chateada faz tempo. Foi com o Ney. Faz tempo mesmo que eu recebi esse comentário e já me marcou até hoje. Eu já era uma moça falando, assim, que a gente cuidava muito dos nossos filhos. Lembra, vida? A gente cuidava muito dos nossos filhos. Nenhum filho merece toda essa atenção. Porque depois eles crescem e não estão nem aí pros pais. Ela falou isso. O meu filho tá preso. Eu ia lá, visitava ele, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, eu eduquei tanto, cuidei tanto dele pra ele ficar preso lá. E aí, saiu da cadeia e me tratou igual lixo, que não sei o quê. E me deixou tão triste, preciosa, isso, sabe? Me deixou triste mesmo. A gente tem que fazer o que a gente faz, o que a gente tem de melhor. Pro filho, pro marido, pra nossa casa. A gente tem que honrar, né? Como é que você fala, vida, daquele negócio de... É, vamos falar de Bíblia. Porque eu não entendo, preciosa. Aí, essa parte é com o Ney. É o setor do Ney. É que você falou... Não, é... Não, é... Não, de coisa que você falou de mulher virtuosa. Eu não sei se é isso ou não. Que você falou uma vez, de honrar o lar. Um negócio assim. Que a mulher virtuosa honra o lar, não sei o quê. Eu não entendo direito. Isso é difícil. É isso mesmo. A mulher virtuosa, é assim a palavra? A mulher virtuosa edifica o lar. É isso, pessoas. Até porque é a casa do Senhor também, né? É a casa de Deus. É você, sabe? É igual aqui. Eu mostro minha rotina, minha casa, né? E vocês entram. Aqui são os seres humanos de luz. Pessoas iluminadas, abençoadas. Graças a Deus. E eu agradeço ter vocês aqui junto comigo. Mas vamos combinar? Vem cá, Beste. Pega aqui na minha mão. Pega na minha patinha. Vai. Hoje, você vai dar uma canseira no seu marido. Tá bom? Ele vai ficar feliz. E você também. Vai. Hoje vai. Hoje vai. Hoje amanhã, vai. Hoje amanhã. Se esforça. Eu sei que você consegue. Tá? Hoje é vocês. Se organiza. Arruma a casa. Faz o que você tem que fazer. Inclusive, é pra assistir meu vídeo e limpar a casa, viu? Querida. Não é pra ficar parada, não. Vai organizando. Eu faço companhia pra você. E você faz companhia pra mim. Vai lá e dá uma canseira nele, tá bom? Obrigada de nada, viu? Depois, o seu marido manda ele me agradecer. Pelo menos dá um comentário aqui no meu vídeo também, né? Falar. Obrigado, né? Você é uma boa influência. Porque eu sou, Preciosa. Eu sou. E tá chegando o meu aniversário. E eu quero muito, Preciosa, fazer uma coisa diferente. O Ney quer me levar pra comer pizza. Ah, não. Preciosa, não quero. Falei pra ele que eu quero comida japonesa. Só que aí ele tava ali fazendo as contas do cartão de crédito. Eu já não quero mais nada, não. Deixa tudo pra lá. Mas falando em aniversário, final de ano, eu preciso fazer... Olha o momento, Merchan. Não parece aquela coisa de televisão que para assim e falar assim... É isso aí, agora vamos lá pra Sky. Ah, Sky, é a TV? É tipo isso. Só que eu vou falar da minha lojinha lá na Shopee. A minha lojinha, tá? Eu vou colocar agora umas novidades que chegaram aqui, tá? E eu preciso mostrar pra vocês esse brinco aqui lindo aqui. A vovó Esmeralda já pegou um pra ela. Pegou não, ela comprou, viu? Você tá achando o quê? Olha que lindo, Preciosa. Olha. Ele é folheado a prata. E aí vem com esse coraçãozinho aqui, ó. E aí a minha mãe se apaixonou. Porque a minha mãe, ela gosta de prata. Ela usa dourado também, mas o que ela gosta mesmo é prata. Olha como é perfeito. Olha que lindão. Brilha muito. É muito lindo. Tá lá na minha lojinha de novidade. Esse daqui que eu peguei um pra mim, porque é muito lindo. Eu tô apaixonada. Olha como brilha. É zircônia, tá bom? E aí é uma gotinha. Aqui é uma bolinha. E aqui é um quadradinho. Olha que fofo. Fica muito lindo na orelha. Eu amei. Tanto que eu acho que eu vou usar no meu aniversário. Esse daqui, ó. Tá lá na minha lojinha esse. Esse daqui. Ai, que lindo! Olha que lindo! São coraçõezinhos, Best. Olha que lindo. Coloridos. Lindo, folheado, tá bom? Não irrita a pele. É uma semi-joia, tá? Ó. Lá na minha lojinha, o link tá tudo aqui embaixo. Aí eu também queria mostrar pra vocês esse daqui. Olha. Porque uma preciosa falou que queria um colar pra poder usar na formatura dela. Tem que ter brilho, entendeu? Olha essa choker. É uma choker, tá vendo? E ela tem... Olha só o brilho. Olha o brilho. Olha essa corrente. Que coisa mais linda essa corrente. É muito linda, preciosa. Olha. Eu amo também. Tem uma pra mim dessa daqui, porque eu acho lindo. E eu gosto de usar essa daqui com essa daqui que eu tenho também, ó. Olha que linda essa daqui. Tem um ursinho. É muito fofo. Fica muito bonito na roupa. Eu acho que combina super. E aí, esse daqui é um kit que vem com esse brinco. Tá vendo? Furta cor. Lindo. E aí vem a choker. No caso, com brilho. Junto com esse colar aqui de ursinho, ó. Do Ted. Fica lindo. Fica lindo mesmo. Preciosa. Bem gringa, assim, sabe? Porque eu vi, na verdade, as gringas com colar assim de ursinho e com brilho. Aí eu falei, meu, onde eu acho? Não achei. Entrei em contato com a loja e eles tinham. E aí, preciosa, tá tudo lá na minha lojinha. Ah, inclusive esse daqui, que é o que eu tô usando, que eu não tiro. Ó. Esse daqui, preciosa, ó. É um coração de zircônia. Olha o brilho. Não parece que tem uma luzinha aqui na minha orelha? Não parece que tem uma luzinha acesa? É o brinco. Ele brilha muito. E ele é muito lindo. Olha que perfeição. Olha o brilho dele, preciosa. É um coração, ó. Olha. Ele é lindo. É zircônia e também é folheado. É semijóia e o precinho. Olha isso, preciosa. Olha esse brilho. O papai, ele tentando ofuscar o brilho da peça, tá ali sozinho, ó. Quer? Quer um? Eu, hein? E olha isso também, lindo, preciosa. Olha. Também lá na lojinha. Chegou agora de novidade. Eu vou colocar lá. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Fala aí, ouvida. Manda aí, que você falou que ia ver aí os comentários. Eu tenho que falar o nome da minha asbest, né? Pra falar. Eu separei uns aqui, mas é melhor a gente fazer um que tem bastante assunto parecido aqui, ó. Não, mas eu só quero mandar beijo pra elas, os nomes. Ó, um beijo pra Cíntia que falou, né? Que eu ajudo ela com a rotina. Muito obrigada. E a questão de ser dona de casa, eu também queria falar isso. Que é bom quando você tem pessoas pra te incentivar a ser uma pessoa melhor, sabe? Por isso que eu falo, às vezes você não tem amizade, por exemplo, eu não tenho amigas e tal. Eu tenho, mas moram longe, assim, não tenho muita convivência, sabe? Então, quando você acompanha as pessoas nas redes sociais, elas acabam sendo suas amigas. Então, você meio que pega, às vezes, o jeito de falar da pessoa, você pega os prejeitos, você pega muitas coisas, né? Por isso que é bom você selecionar quem que você tá acompanhando e identificar se aquela pessoa acrescenta ou não. Quando, às vezes, eu tô desmotivada a arrumar a casa, eu também. Eu coloco um vídeo de alguma youtuber que eu gosto e de preferência vídeo longo, que é o que eu gosto também, porque senão não dá tempo nem de lavar a louça e eu não posso ficar mexendo com o celular com a mão molhada, né? E nem parando o meu civiço. Então, eu gosto de ver. Eu vejo o tempo e vejo a youtuber que eu gosto. E vendo ela limpar ali e eu começo a limpar também, nossa, preciosa, é outro ritmo, entendeu? Eu também gosto, principalmente quando tô desanimada. Manda aí, vida. Ó, tem algum canal aqui que comentou, tá? Recomeçar. Hum, beijo recomeçar. Mas aí a gente faz outro vídeo e a gente lê direitinho esse, né? O comentário, né? Aí tem a Luzia Oliveira, que eu respondi ela aqui. Beijo, Luz. Sueli Greiner. Sueli. Beijo, Sueli. Luana Santos. Lu, beijo. Miriam Drute. Hum, beijo, Miriam. Elsa Soares, não, brincadeira. Elsa Silveira. Melhor. Não, não é melhor não. Então, bom quanto. Beijo, Elsa, sua linda. Juliana Pereira. E agora, Nayara Ramos. Hum, beijo Nayara Ramos. Você pensa, é o canal dela, né? E agora? É? É uma pergunta. E agora? Não. Você acha que eu falei assim, tipo, e agora? É o nome do canal dela. É. E agora? E agora? Tipo assim, perguntei. Aham. Nayara Ramos. Um beijo. E agora, Nayara Ramos. E agora? Ione Castilho. Ai, Ione. Um beijo. Josimete Alexandre dos Santos. Josimete. É isso aí. Os que eu peguei aqui. É que o papai começou agora. Jaque Alves. Tá aqui. Eu tô vendo aqui, papai, no computador. Um beijo, Jaque. Daiane Reis. Um beijo. Dai. Um beijo. Elizabeth Lourenço Rodrigues da Silva. Olha o nome curto, né? Um beijo, Elizabeth, no seu coração. Obrigado por deixar o coraçãozinho aqui pra mim. Anny Lima. Um beijo, Anny. Mundo do Rafa. Mas a Preciosa falou que ela vê os vídeos pelo celular, pelo e-mail do filho dela. Beijo. Obrigada. Mari e Manu. Um beijo. Iris Miguel. Iris Miguel de Rezende. Um beijo. Tá sempre aqui comentando, deixando sempre o meu coraçãozinho. Obrigado. Ana Gomes de Macedo. Um beijo. Ela comentou aqui. Cheguei, preciosa. Obrigada. Ana Lúcia Gomes. Uma princesa que tá sempre aqui também. Obrigada de coração, Ana Lúcia. Ela deixou assim. Passei por aqui, preciosa. E colocou um coraçãozinho. Obrigada, Bege, por estar aqui. Eu sou muito grata em ter vocês aqui junto comigo. Adriana Orroyo. Um beijo, Adriana Orroyo. Cristiane Almeida. Um beijo, Sarah Linda. Ela tá dando um coraçãozinho aqui, preciosa. Jéssica Siqueira. Beijo. Cássia Lemes. Um beijo. Mari Freitas. Um beijo. Nossa, juro que eu li o nome Mari Freitas. E sabe o que que vem na minha cabeça? Fritas. Tipo, batata frita. Eu acho que essa dieta, ó. Eu tô tentando emagrecer até o final do ano, preciosa. Vamos tentar cumprir a meta do ano passado, que era pra esse ano. Já tá acabando e não foi cumprida. Entendeu? Vamos correr atrás do prejú. Mari, um beijo. Eu te mordei com uma batata frita. A Franciane Santiago. Um beijo, Fran. Linda. Tá sempre aqui também. Sempre vejo como tá linda. Ela é maravilhosa. Ana Lindo. Não. Ana Lindo, ó. Eu misturei o nome dela com o que ela escreveu. Beijo, Ana Angélica Silva. Beijo. Muito obrigada pelo comentário. É que ela escreveu assim, ó. Oi, linda. Amei seu vídeo. Ah, emagrecendo com a Pathy. Pathy, não era assim antes escrito em seu canal, Pathy? Não tava escrito emagrecendo. Porque eu conheço a Pathy. Tá sempre aqui comentando. A Pathy era só Pathy, Pathy. Como assim emagrecendo? Você tá me invejando porque eu estou emagrecendo? Aí você quer... Ai, gente, que absurdo. Pessoas novas. Tô brincando. Ai, que legal. Vou curiar, né? Quero dicas, né? Olha só o gancho, ó. Olha o gancho. Andréia Duarte. Andréia. Andréia Duarte. Beijo, Andréia. Depois a gente deu o comentário dela todo que é uma história dela aqui, né? Mari Rosa, um beijo. Franciane Mendonça, beijo. Michele Basílio, beijo. Cara, ela é minha irmã, eu acho. Gente, Basílio é meu sobrenome, preciosa. Por isso que eu acho. Que legal. Mas ela tem que comentar aqui. Teve um tempo que ela parou. Tô de olho, viu? Aí agora eu volto. Eu acho bom. Preciosa. Sempre que você puder, comenta. Nem que seja só um ponto final de interrogação, um coraçãozinho. Porque eu amo saber que você está aqui. Eu não me sinto sozinha, sabe? E eu gosto muito da energia de vocês. Ajudam muito. Pode ter certeza que vocês estão cumprindo o papel na terra de vocês. Iluminando minha vida, tá? Porque vocês me deixam muito felizes. E eu agradeço muito ter vocês aqui. E é isso. Eu quero ver vocês comentando que hoje vai ter canseira no marido. E que amanhã eu quero vocês tudo com a pele boa. Entendeu? Olha o Ney feliz. Eu tô falando dela. Não tô falando de você, não. Você não se envolve, tá? Ó, eu tô falando de vocês. Que fique bem claro isso, tá bom? Então vocês não me cobrem. Viu? Ela tá ali, embaixo da câmera. Vocês não estão vendo? Ela fala assim, rapaz. Ela fala assim, mais tarde, mais tarde. Ó, você não vem com... Você tá ferrado. Vou acabar com a sua raça. Preciosa, eu amo você. Se eu não te dei... Mandei um beijo aqui, ó. Um beijo pra você. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Ah, eu queria falar uma coisa. Por ter assistido. E no próximo, quem sabe, eu mando um beijo. Eu vou tentar colocar mais, assim, conversando. O Ney me convence muito. Ele gosta. Vai, vai. Eu perguntei. Por que você não vem aqui das caras? Não, é que eu já tô aqui. É que ele tá se sentindo acabado. Ele tá se sentindo ali, ó. Não, pode vir preguiça. A audiência subindo, subindo, subindo. Em três, dois... Calma, vai lá. Vixe, explodiu lá. E aí, preciosada. Ah, e aí? Olha lá. Aí, a audiência subindo. A full HD, né? Ultra HD. Fala, fala a história. Não, sabe o que eu ia falar? A gente podia perguntar aqui se eles querem ver o nosso vídeo pulando de paraquedas. Ah, não. A gente pulando de paraquedas, preciosos. Em 2014. Comenta aí. Não, sabe por que não? Os dois, os dois. Não, só o do Ney. Não, não, os dois. Não, porque... É que ela babou no dela, ela não quer mostrar. Eu babei, preciosa. A gente foi uma tarde, preciosa. A minha baba foi assim, ó. Subiu pras alturas enquanto eu caía de paraquedas. Quando que a gente pulou de paraquedas? Foi tipo aquele negócio do dentista. Como vocês querem ver isso? Em 2014. A gente corta essa parte aí, a edição. Ó, a gente pulou de paraquedas em 2013? 14. E eu tava grávida do Gael, lembra? E eu não sabia. Eu não sabia. Quando a gente não sabe, Deus cuida, preciosa. Eu não sabia e pulei de paraquedas. Nossa Senhora. Foi... Eu precisava fazer isso na minha vida. Ah, a gente pode postar. Nossa, faz tempo já. Mas assim, você vai ver o vídeo, você não vai reconhecer a gente. Porque são outras pessoas. Eu tô com o cabelo meio loiro. Alisado. Você lembra? A gente era magra. Magra. Assim. Meu rosto era fino. Não sei o que você tá inventando isso aqui. Não sei o que você tá inventando. O cabelo é bem cheio, assim, o gramado, sabe? Aquela grama crescia mais rápido. Agora, estresse, né? Não deixa, né? Quatro filhos, preciosa. Beijo, beijo. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Amanhã a gente vai fazer o vídeo, né? Nesses outros comentários aí. Tá, vai meio cutucando. Eu tô me sentindo amedrontada. É isso aí. Ai, que sai, isso dói. Beijo. Eu amo você, preciosa. Até o próximo vídeo. Rap. Basta rap. Basta, 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 rap. Tchau. Eu tenho outras maninhas. nsa. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma